Olá, eu sou o Maurício Oliveira do Trilhas Aventuras, arroba aventureiros nas redes sociais e vim mostrar pra você aqui um hotel muito bacana em Porto de Galinhas. Vamos comigo? Passear? Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto 354. Olha só, que bacana! Aqui é a entrada, o hall, e você tem um sofá que vira a cama, pra famílias que têm filhos. Vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui, olha isso. Vira a cabeça aí, vira a câmera. Vocês que estão com óculos, dá uma olhada nesse visual. Que tal? Vamos aqui do lado de fora pra mostrar pra vocês um pouquinho. Olha isso, que incrível. Roda aí, aproveita que vocês estão com o mouse no computador, com óculos de realidade virtual, então no celular, é só passar o dedo que vocês vão ver. Vem comigo, olha. Olha só essa piscina, galera. Que jardim, que lugar bacana. A título de curiosidade, essa piscina tem 1,2 km. Fica aqui, ó. Começa cá no restaurante, no lobby, do lado direito. Olha pra cá que vocês vão ver. E vai até o final, que é pertinho da praia. Vamos ficar do lado esquerdo. A piscina tem áreas rasas, fundas, olha como é gostoso de ficar. Dá pra família inteira curtir tranquilamente. Dá uma olhada aí, agora vamos lá no quarto, pra vocês verem o resto. Incrível, né? Agora vamos conhecer o outro quarto. Aqui, ó, tem uma cozinha. Tem também o banheiro. Bem espaçoso, bonito. Legal, né? E aqui, o outro quarto. Também vou mostrar pra vocês. Acordar com esse visual, nada mal, né? Primeiro andar. E olha o tamanho dessa cama. Dá uma passeada aí, que vocês vão ver. Roda. Roda. Roda essa tela. Se tiver com o óculos, melhor ainda. Vira a cabeça, que vocês vão ver. Olha o tamanho dessa cama. Super demais, né? E ali tem uma rede também, pra gente curtir depois lá fora. Valeu. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco eu vou mostrar mais pra vocês do hotel que a gente está hospedado aqui em Porto de Galinhas. Um hotel incrível. Vocês vão conhecer o Summerville Resort. Valeu.